Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma rabada, rabada com batata e agrião, maravilhosa, super simples de fazer, eu já separei todo o mise en place e vou mostrar para vocês como é que é, fácil, tá bom? Beijos! Bom, aqui tem dois rabos pequenos, porque a minha família é grande, né, então eu comprei duas bandejas no supermercado, né, eu separei tomate, picadinho, pimentão, cheiro verde, cebola, aqui tem farinha de trigo, só para passar ela na farinha de trigo para a gente poder selar a carne antes de colocar para cozinhar. Aqui no tempero eu usei alho, vocês podem usar cominho, pimenta do reino, o que vocês quiserem, eu usei alho, pimenta do reino, louro e sal, tá? Mais nada. A farinha vai soltar, ela vai dar uma cremosidade na comida, porque a gente vai fritar na mesma panela que vai ficar na pressão, certo? Olha, gente, então eu já botei na panela com óleo, dei a selada, né, que precisa, não sei se vocês conseguem ver. Ela já tá toda seladinha, tá? Agora eu vou colocar os temperos, né, que eu tinha separado, ela vai cozinhar, já saindo gostinho. Aqui, se a gente tivesse o caldo de carne pronto, a gente poderia colocar aqui, o que eu posso fazer aqui é acrescentar um pedaço de aipa, um pedaço de cenoura e um pedaço de alho poró, que é pra dar o gostinho, né? Posso botar aqui um buquê garmin, que eu tenho congelado, e aí depois eu vou recolher, todos esses que eu falei, eu vou recolher, certo? Mas na verdade eu vou botar cenoura, porque o buquê garmin já tem aipo e alho poró, e aí ele vai dar o sabor. Quando ela estiver toda cozidinha, que a gente vê que tá soltando do osso, aí é a hora de colocar a batata e o agrião, ok? Então vamos acrescentar um pouquinho de água, eu vou aproveitar da bacia o alhinho, os temperos que estão aqui, que tava ela temperada, porque ali tem um gostinho bom e a gente aproveita o alho também, ok? Então eu vou acrescentar a água ali e vou colocar aqui. Olha, eu vou acrescentar esse buquê garmin que eu tenho congelado, tá? Como eu falei, é o aipo, alho poró, tomilho e louro, tá? Tá congeladinho, depois é só tirar isso daqui de dentro da panela, mas ele já libera o sabor. Vou acrescentar meia cenoura também pra dar um paladar gostoso. A cenoura, se quiser manter depois pra comer, pode, mas ela também vai estar liberando o nutriente dela no preparo. Olha, gente, como é que tá. Agora eu vou tirar o buquê garni, lembra que eu coloquei? É esse aqui. Tá? Vou eliminar ele. Eu vou deixar essa cenoura, porque ela tá com gostinho da rabada, tá gostoso. E vou acrescentar. Ela vai até dissolver, né? Porque com o tempo agora da batata aqui, ela vai amolecer mais ainda. Separei alguns só pra decorar o prato, porque esse daqui vai minguar. Então eu separei um pouquinho pra gente dar aquela arrumação. Não é todo mundo que gosta, mas ele fica, ó, ao que eu separei. Agora eu vou botar de novo na pressão e agora uns 15 minutos no máximo e já tá pronto. Tá tudo muito bem cozidinho. Agora, ó, tá vendo a batata, ó? Tá bem cozida. Bom, gente, eu coloquei aqui o arroz, já. Agora eu vou colocar as batatas. Tá quente a beça. Tá. 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 A gente pega o agrião que deixou separado E ficou pronto o nosso prato Pessoal chegamos ao final de mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi tudo pensado e feito com o maior carinho Espero que eu tenha tirado dúvidas De quem não sabia fazer E que vocês tentem fazer Qualquer sugestão Qualquer pergunta Qualquer ideia de prato Que vocês queiram que eu faça Deixa nos comentários Quem não é inscrito Não se esqueça de se inscrever E apertar o sininho E ajudar a Loura dando um like Tá bom? Beijos pra vocês Fiquei com Deus Fiquei com Deus Beijos pra vocês Tchau